Esse daqui, ó, está com talo seco, ó, 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 tá vendo, bora ver, eita, bora ver o que tem, e que está grande, porque esse daqui está com talo seco, rapaziada, é bom que a terra está bem molhadinha aqui, ó, deixa eu ver, esse parece que é grande, viz, está parecendo que esse homem que eu vou arrancar agora, ele é grandão, ó, ó, Aí vocês me perguntam assim, mas rapaz, cadê a enxada, tem enxada melhor do que essa daqui, ó, aqui é no improviso, meus amigos, ó, soltamos desse homem, acho que eu não vou conseguir arrancar ele com a mão não, mas vou tentar, oxe, me enganei, me enganei nada, ó, grande é esse, ó, ó, deixa eu ver, um, esse dá na base de um, uns cinco quilos mais ou menos, Tomara que eu, consiga arrancar ele, oxe, ó, rapaz, esse homem pode quebrar, quero quebrar não, quero tirar ele inteiro, quero tirar esse homem aqui bem inteirinho, oxe, quebrou, Quebrou não, quebrou uma pontinha ainda, está vendo? Dá ou não dá, na base de cinco quilos? O que é que vocês acham? Vale a pena ou não vale? Estou por aqui, rapaziada, chama na bota que é o Zanzalo na voz E aí E aí